Paulo vai dizer que a vida cristã verdadeira, ela brota de uma experiência real no coração, na alma, na consciência Uma experiência de morte e ressurreição com o Senhor Todos os enganos combatidos pelo apóstolo, nesta epístola e em outras epístolas dele Parte desse pressuposto de que se pretende, desde os primórdios da igreja, introduzir um mero ritualismo Para a manutenção de uma fé superficial, de uma fé artificial E Paulo luta, portanto, por uma fé orgânica, uma experiência, ser unido a Cristo na sua morte A morte do velho homem, a morte da velha natureza E Paulo, ele trabalha todas as características orgânicas dessa natureza caída Ele apresenta quais são os efeitos dessa natureza no homem E Paulo luta por uma experiência orgânica de uma união com Cristo na sua ressurreição Em outras palavras, não existe vida cristã real Senão aquela que tem a pessoa de Cristo como centro de todas as coisas De todas as coisas mesmo, no sentido de que ele é a causa, a origem, razão de tudo o que existe Ele é a vida imanente que a tudo gera, que a tudo produz Ele é que sustenta todo o universo E então ele parte desse pressuposto para então mostrar a Cristo como o cabeça da igreja Porque ele é o Redentor, fala da sua morte vicária Não existe vida cristã se você não tivesse a fé nesse Cristo de Deus E ter então agora uma relação com esse Cristo de união Ou seja, aquele que crer, a fé pressupõe essa união Fé não é acreditar meramente Infelizmente a nossa Bíblia, ela tem a influência do latim Porque a primeira tradução da Bíblia foi a vulgata do grego para o latim E a nossa Bíblia traz muito a palavra crer, crer, crer Que de certo modo é uma palavra correta Mas é uma palavra que talvez não exprima com exatidão o termo fides Que seria fé em latim Ou que seja o termo fé em grego Uma outra palavra que tem o sentido de fidelidade Aquele que exerce fé em algo tem essa fidelidade Essa fidelidade é um vínculo de coração Quando a pessoa, ela se converte a Cristo Como diz Jesus em João capítulo 3 Ela entra para o reino de Deus Não entrar, cuidado, no sentido geográfico Não é um entrar em algum lugar Numa esfera, numa atmosfera Esse entrar implica que agora a consciência deste que creu Ela agora está vinculada ao coração de Deus Ela está vinculada ao coração de Deus Obrigado.